Em uma atividade experimental de física, os estudantes verificaram que a quantidade de calor necessária para aquecer um litro de água num recipiente, essa foi uma das mais chatinhas, que para aquecer um litro de água num recipiente de 500 gramas de alumínio é de 58.565 calorias. Segundo as conclusões, desprezando as perdas, essa quantidade de calor, essa aqui, é suficiente para que essa água alcance a temperatura ideal para se tomar chimarrão. Então veja bem, o cara liberou uma quantidade de calor para a água que está dentro, por sua vez, de um recipiente de alumínio e essa fornecimento de calor deu temperatura para a água, forneceu um calor que chegou a uma temperatura suficiente para tomar chimarrão na temperatura adequada. Continuando. De acordo com os dados experimentais, a temperatura ambiente era de 20 graus Celsius e o calor específico da água e do ambiente, do alumínio, era 1 e 0,21. Então, calor específico da água, 1, que a gente já sabe, e do alumínio, 0,21. Ao considerar o experimento citado acima, a temperatura da água do chimarrão é, qual a temperatura ideal para tomar chimarrão? Veja bem, essa questão não é de equilíbrio, necessariamente de equilíbrio térmico, não é. Porque, tipo, ele não trocou calor só com chimarrão, não é questão clássica somando os caloros igualando a zero, o que eu quero dizer. Por quê? Porque ele não trocou calor só entre o chimarrão e a água. Existia uma fonte externa que forneceu calor para o sistema. Eu já tinha o sistema constituído de xícara, xícara não, recipiente, que ele não disse que era xícara, o que era, e o chimarrão. Então, quando eu forneci calor para os dois, foi aí que ele conseguiu chegar na temperatura adequada. Em outras palavras, o que a gente vai fazer nesse caso? Olha só. Se eu somar a quantidade de calor que a água recebeu, mais a quantidade de calor que o recipiente recebeu, tudo isso não vai dar igual a zero. Por quê? Só foi os dois trocando calor. A soma dos dois que vai dar 58.565 que ele deu no problema. Não, por quê? Porque quando é que é igual a zero? Se ele pegasse água quente, colocou no recipiente e esqueceu lá, o ambiente não participou. Aí só tem os dois trocando calor, certo? Não foi isso que aconteceu no problema. O que aconteceu no problema foi o seguinte. Em uma atividade experimental de física, os estudantes verificaram que a quantidade de calor necessária para que um litro de água em um recipiente de alumínio 500 é de tanto. Ou seja, alguém forneceu calor para os dois. Então teve uma fonte externa, sei lá, um forno, não sei, alguma coisa. Então, automaticamente, quando eu somar essas duas trocas de calor, que vai dar 58.565. Entendeu ou não? Pronto. Você só vai igualar a zero, repito, quando só aqueles materiais trocaram calor entre si. O recipiente é hermeticamente fechado, o que a gente diz. O resto vocês sabem fazer. Porque aqui jogando o quimacete, essa foi a mais difícil, eu acho. Estava tranquila. Essa foi chatinha, porque a galera não se liga que não é para igualar a água a zero, tá ligado? Qual a questão do quimacete é igual a zero? A zero? Quando só tiver aqueles elementos participando. Então, tem um sistema fechado, onde troca calor dois materiais, três materiais, quatro materiais. Ou seja, não tem elementos externos participando. Então, se não tem elementos externos, você soma igual a zero. Porque o que um está recebendo é igual ao que outro está cedendo. Alguém cede e outro recebe. Então, quando eu somar vai dar igual a zero, porque um é positivo e outro é negativo. Mas aí não dá zero, por quê? Porque a conta não vai fechar, porque foi alguém de fora que cedeu. Só isso. Bom, qual é a massa de água? É um litro de água, né? Um litro de água. Embora ele não tenha dito, sabemos que um litro de água equivale a um quilo de água, que são mil gramas de água. Então, essa massa de água aqui são mil gramas. Sim ou não? Repetindo, para quem não está ligado, um litro de água equivale a um quilo de água. Em um quilo de água, mil gramas de água. O calor específico da água, ele disse que é um. Nem precisava. Temperatura final, eu quero. Temperatura inicial da água, quantos graus Celsius? Ele começou a quantos graus a água aí? A 20, foi? Os dois a 20, parece, não foi? É, os dois estavam a 20 graus Celsius quando a brincadeira começou. Então, a temperatura inicial, 20 da água. Aí, a massa do recipiente, quantos gramas? 500, é? 500 gramas. Calor específico do recipiente, 0, quanto? 0,20 ou 0,2. Temperatura final, eu quero. Menos a temperatura inicial, que também vale 20 graus Celsius. É 0,21, é? É. Tá. 0,21. Tudo isso somado a 58.565. Acabou a questão. Então, vamos lá. 1.000 vezes T. 1.000 T. 1.000 vezes 20. Se você quiser, dá para dar uma simplificada legal aqui, mas eu vou deixar assim mesmo. 1.000 vezes 20 dá 20.000. Não é verdade? Aí, agora me ajuda aqui. Quanto que dá 500 vezes 0,21? Dá quanto? 500 vezes 0,21 dá quanto? Se fosse 1.000, dava 1,2,3. Dava 210. Então, dá 105. Vê aí se está certo. 105 vezes... Isso aqui dá 105. Deixa eu anotar aqui. 105 vezes T. 105 T. Tá certo aí, fia? Aí, menos 105 vezes 20. 2 vezes 105 dá 210. Com mais um zero. 2.100. Igual a 58.565. Ok? Bom, a soma de 1.000 com 105 dá 1.105. 1.105 T. Aí, me ajuda aqui, tá? Quanto é que dá? Menos 20.000 com menos 2.100. Menos... Vou passar para o outro lado com o cabo. Bora lá. 2. 2. 1. 0. 0. Tô certo? 22.100, né? Somado com 58.565. Quanto dá a soma desse com esse? E dividido por 1.105? 73. Pronto. 73 graus Celsius. Beleza? Número chato, o problema é seu, não é meu, não. Faz as contas na hora da prova. Ó a meia, ó a meia, ó a meia. Oi? Sim, senhor. Sim, sim. A simplificação ajudaria um bocado. Dividiria por 500, né? Tá ligado? Mas eu achei que talvez essa divisão aqui por 500 também não ajudasse tanto. Se bem que por 5, né? Terminei 5, é divisível. Ajudaria um bocado. Tá ligado? Tchau. 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 O que é isso?